Deputado, o que o senhor acha de uma campanha, de uma iniciativa, como do caso do Simprofaz, de conscientizar e educar as pessoas a terem uma noção melhor do quanto que se paga de imposto no país? Olha, eu acho que a Casa, inclusive a Câmara dos Deputados, deu um primeiro passo importante. Quando aprovamos um projeto de lei que determina que conste das notas fiscais todos os impostos que ali incidem. Isso já é um primeiro passo, vai dar uma consciência, porque o Brasil é um dos poucos países no mundo desenvolvido ou em vias de desenvolvimento que não tem essa discriminação. Então, o cidadão brasileiro não sabe quanto paga quando compra um bem ou um serviço. Então, esse já foi o primeiro passo. Claro que é fundamental que você tenha transparência, até porque muito provavelmente você vai ter muito mais consciência também de cobrar do governo os serviços que são fundamentais para a cidadania. E essa iniciativa de ter uma campanha nacional para essa conscientização, o senhor também avalia importante? Claro, é porque todo o processo democrático exige conscientização para ser duradoura e permanente. Até porque isso não surge apenas de uma palavra, isso é todo um processo da educação para a cidadania. Então, claro que recebe nosso apoio. O senhor acredita que um dia a justiça fiscal vai de fato acontecer no país? Olha, se a gente não imaginar que pode ter um Brasil melhor, o que a gente está fazendo? O senhor acredita que um Brasil melhor, o que a gente está fazendo? O senhor acredita que um Brasil melhor, o que a gente está fazendo? O senhor acredita que um Brasil melhor, o que a gente está fazendo?